Como é que você acha que isso também vai funcionar? Isso também corrobora com a parte da história e da criação ficando cada vez mais fortes, porque se a otimização e o algoritmo a gente também vai resolver automaticamente, como é que você vê isso, Rê? Eu acho que tem muita atuação do algoritmo em melhoras, mas ainda assim eu acho que existe um ponto até onde eles conseguem atuar. O outro ponto é criatividade. Inovação até, novas maneiras de se comunicar, novos conteúdos, diversificação de conteúdos, porque o algoritmo vai aprendendo de maneira que ele vai entregar sempre a mesma coisa para você, te prende numa bolha. A gente mesmo outro dia estava falando, né, Pedro, das bolhas que as redes criam, porque o algoritmo vai aprendendo o que você gosta e vai te entregando mais do mesmo. Eu acho que aí existe o grande ponto que ainda existe um pedacinho de atuação bastante humana, bastante dos criadores e da criatividade, de buscar novas referências, trazer novos conteúdos, porque as pessoas eventualmente cansam, as pessoas eventualmente querem, bloqueiam anúncios, bloqueiam criadores, bloqueiam perfis em busca de novas referências. Então, eu acho que o algoritmo facilita e acelera muito desse aprendizado, mas eventualmente a criatividade e a mudança de temática e a mudança de formato acaba ganhando essa luta. Minha impressão, aqui defendendo a criatividade, o lado criativo da performance, é esse. O algoritmo acelera e te entrega, mas a criatividade e o tweet humano ali faz, de fato, o impacto e é onde gera o grande buzz, para não virar uma paisagem. Mas é isso, no final do dia, a gente vai ser reduzido, no melhor sentido da palavra, a tudo que envolve criatividade, certo? Esperamos que sim. Faz sentido, Rafa, é isso? Perfeito, perfeito. E eu concordo 300% com a rede. Num mundo onde cada vez mais o trabalho analítico, o quantitativo está sendo substituído por inteligência artificial, robôs, etc., a criatividade é a variável do sucesso. Então, é muito interessante a gente pensar isso. Pedro, de volta ao seu ponto, a gente viu a proliferação das agências de performance nos últimos 10, 15 anos, e eu acredito que esse é um dos outros mercados que a tendência é clara. Se você pega um analista júnior, júnior hoje, e bota ele para operar Facebook Ads ou Google Ads, ele vai ser mil vezes melhor do que uma pessoa de nível de diretoria de 10, 15 anos atrás. Porque a plataforma evoluiu e ela otimiza o seu anúncio inteiro e ela te ajuda a fazer a melhor entrega. Então, tudo que ela trabalha, em teoria, cara, de um estrategista lá atrás, hoje em dia os dados e a tecnologia substituem. Isso é assim, hoje o analista júnior é o último passo da fronteira. O próximo passo da fronteira é esse negócio de fazer tudo sozinho, porque você deu um comando de voz e falou assim, ó, eu quero gastar 150 mil reais da melhor maneira possível para atingir pessoas apaixonadas por e-sportes no centro de Goiânia. E aí, cara, o algoritmo vai te entregar essa campanha melhor do que qualquer coisa. Qual é a parte que falta? O criativo. Então, as maiores otimizações de mídia que eu vi nos últimos anos foram via criatividade, que é o exemplo... Cara, pegar um case antigo aqui para não falar de dados sigilosos. Ó, campanha de carnaval de 2020 com o Tinder que a gente fez. Cara, a gente conseguiu... O Tinder é uma empresa... A gente conseguiu botar o Tinder entre as cinco marcas mais faladas do carnaval no Brasil. O orçamento das outras quatro era cem vezes maior que o do Tinder. Olha que loucura. Cem vezes. Como? Criatividade. A gente identificou lá nos Estados Unidos aquele Dolly Parton Challenge que bombou, que era aquele negócio de Facebook, Twitter, LinkedIn e Tinder. Aí você botava quatro fotos que era meio que a sua personalidade em cada uma das redes. Isso estava bombando nos Estados Unidos. A gente contratou a Anitta para fazer esse post pelo Tinder aqui no Brasil. Explodiu esse negócio no Brasil. Logo em seguida, ela anunciou que estava procurando um novo namorado no Tinder. Cara, isso explodiu a internet com um investimento desse tamanho. O Tinder, durante dois meses, foi uma das marcas mais faladas do Brasil. O que é isso? Criatividade. Então, num mundo onde os algoritmos estão entrando em tudo que é atrelado à performance e parte analítica, os maiores aumentos de ROI que uma marca pode ter vão começar a vir cada vez mais da capacidade humana de criar buzz e de contar as histórias corretas. E isso a máquina ainda está um pouco longe de conseguir fazer. Eu concordo muito. E eu acho que a gente está vivendo um momento único, como você falou, Rafa. E a regra do jogo está mudando a olhos vistos e não necessariamente o nosso modus operandi está acompanhando isso. E eu queria terminar, a gente já está arrumando aqui para o final do nosso episódio. E eu queria terminar aqui com algumas dicas nossas aqui para quem está numa marketing ou à frente de negócios e tal. E como que eu dou o primeiro passo ou os primeiros passos para enxergar o Matrix? Para sair um pouco da minha bolha tradicional de foi sempre assim, a gente sempre operou. O que eu posso fazer? Como que eu viro algumas chavinhas mentais e começo a enxergar um pouco o que a gente está enxergando aqui nessa conversa? This is Growthaholics. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.